Doar sangue é doar vida, doar sangue é doar futuro, doação de sangue. Este é o assunto do programa Você Mais Saudável, que está começando agora. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o doutor Divanildo Braga, ele que é hematologista e diretor técnico do Hemocentro. Muito obrigada pela sua participação no programa Você Mais Saudável. Eu que agradeço. Doutor, como que iniciou essa evolução, essa necessidade que o homem percebeu que poderia utilizar o sangue para salvar vidas? Desde bem antigo, o homem já tentava, em casos de acidente, perdas volumosas de sangue, tentava salvar vidas pegando sangue de outro indivíduo. Só que não se conhecia o tipo sanguíneo e com isso aí, várias pessoas morriam. A maior parte morria, alguns salvavam. Com o tempo, surgiu, os cientistas descobriram a classificação do sangue. Com isso, passou a salvar mais vidas, selecionava o sangue específico. Mas como que era feito esse processo inicialmente? Inicialmente era, pegava a agulha no braço, de braço a braço, pegava de um braço de um e colocava no braço do outro. Não sabia nem o volume direito, né? Muitas vezes salvava um e matava o outro, né? Perdeu o sangue tudo, né? As pessoas muitas vezes morriam por falta desse conhecimento da incompatibilidade, certo? E como que foi esse processo evolutivo? Depois que descobriram os tipos sanguíneos, que é o A, B, o O e o AB, aí começou a surgir os bancos de sangue, passou a ter um estoque de reserva de sangue e quando precisa do sangue, já pega o sangue, já todo processado, selecionado, retipado e tudo, né? Então, com isso, passou a salvar mais vidas, né? A contaminação também, porque quando foram fazendo essas doações, pessoas também foram contaminadas. Muitas pessoas morreram antigamente? Depois de um certo tempo de usar o sangue, descobriram que tinha doenças que transmitiam pelo sangue, né? E aí passou a exigir, a se fazer exames dos sangues colhidos do doador para o estoque de reserva, né? Então, faz o exame antes, aí evita de transmitir a doença para o doente, né? Doutor Divanildo, o que é de fato essa incompatibilidade? Qual que é a reação que o ser humano tem ao receber esse sangue? Bom, a incompatibilidade é que o indivíduo tem o antigo e o anticorpo. Então, se alguém tomar um sangue que tem um anticorpo que destrói o sangue do receptor, então a reação é que o anticorpo do doador destrói o sangue do receptor. E aí, quando dá a hemólise, que é a destruição do sangue, há uma reação muito forte de anemia grave, insuficiência renal, insuficiência respiratória e o indivíduo morre por causa disso, né? Mas mesmo se a pessoa recebeu esse sangue incompatível, existe uma chance de salvar essa vida que recebeu esse sangue? Seria trocar o sangue do indivíduo, né? Tira o sangue total dele e colocar um sangue compatível, né? Como que foi a questão da descoberta de outras doenças no ato da doação de sangue? Bom, com a transfusão de sangue, foi se descobrindo doenças que transmitiam pela transfusão. Então, à medida que descobri doenças que transmitiam pela transfusão, passava a incorporar esses exames prévios antes de transfundir o sangue do doente, né? E à medida que foram surgindo novas doenças, foi acrescentando novos exames. O HIV, que foi uma doença importante que, antes de acrescentar o exame nas bolsas de sangue, ele transmitiu HIV para muitos receptores de sangue, né? Hoje, como que é essa evolução? Doar sangue é seguro? Atualmente, doar sangue é muito seguro, com essa bateria de exame que se faz hoje em dia, né? O que que vem a ser a janela imunológica? Bom, a janela imunológica é o período que o indivíduo se contaminou com o vírus e não adquiriu anticorpo ainda, são de alguns dias só. E, nesse período, o laboratório dá negativo. E o indivíduo, às vezes, já é transmissor de doença. Então, a triagem clínica vai eliminar os grupos de risco e, aí, eliminando os grupos de risco, você elimina a janela imunológica, né? Então, aumenta a segurança do sangue. Vamos, agora, falar de um assunto que eu acho um pouco polêmico, com relação a... Como que vocês lidam com um paciente que ele é de uma certa religião que não permite que a doação de sangue seja feita? Essa é uma pergunta polêmica, né? Tem religiões que não aceitam a transfusão de sangue. Então, o paciente, ele é soberano em aceitar ou não um tratamento, qualquer tratamento. Se ele fala que não quer tomar sangue, não dá pra fazer a transfusão, como diz, contra a vontade do indivíduo, né? Então, ele tem que autorizar a transfusão de sangue. Doutor de Vanilta, a gente sabe que não existe fábrica de sangue, mas existe na medicina algum tipo de medicamento que pudesse controlar, no caso, a doença desse paciente que está internado? Tem sorofisolor, tem colóides que pode substituir parcialmente. Uma perda não grande de sangue. Se for uma perda muito volumosa, aí esses expansores, que chamam, eles substituem parcialmente. Mas se for uma perda mais de 50% do sangue, não dá. O indivíduo acaba indo a óbito por falta de sangue, né? Doutor de Vanilta, o senhor já tem aí 36 anos de experiência nessa área. Queria que o senhor deixasse para o nosso telespectador a importância de doar sangue, da doação de sangue. Não, o doador, ele é extremamente importante nesse fato de transfusão de sangue, porque não se fabrica sangue. A única fábrica de sangue é o indivíduo. Então, se ele não doar, não se vai salvar vidas, né? E a gente vê pelo Hugo a quantidade de gente que... E o Hugo não é nem doença, leucemia, essas outras doenças que necessitam de sangue. É mais acidentado, acidentado que precisa de sangue por perda sanguínea. Então, sem os doadores de sangue, não se consegue salvar vidas, né? Então, por isso que ele é extremamente importante. Doutor Divanilton Braga, hematologista, muito obrigada pela sua participação no programa Você Mais Saudável. Responho. E no próximo bloco, você vai acompanhar como que funciona o processo de doação de sangue no Hemocentro de Goiás. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nos meses de dezembro e janeiro, o Hemocentro recebe poucas doações de sangue, o que é uma grande preocupação, porque nesse período de final de ano, a demanda é bem maior. O diretor-geral Mauro Silva fala como funciona o processo de doação de sangue no Hemocentro de Goiás. A pessoa tem que estar bem de saúde e tem que estar no Hemocentro com identificação com foto, pesar acima de 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que 16, 17 anos tem que estar com liberação formal do pai ou responsável, passar por uma entrevista com os nossos profissionais, entrevista essa que você não pode omitir informações, você tem que falar a verdade, responder todas as perguntas que o profissional vai te perguntar. Você vai fazer essa entrevista, você passando por essa entrevista, você vai chegar nas nossas cadeiras e fazer sua doação de sangue. Vai tirar de você, na média, 405 ml de sangue, esse sangue vai para a geladeira, esse sangue vai fazer todo um trabalho de sorologia, todo um trabalho de tratativo desse sangue, esse sangue vai ficar preparado, daí, desse sangue sendo resultado normal, as pessoas estão saudáveis, esse sangue vai ser fracionado e vai ser distribuído para toda a rede público do estado de UES. Lembrando que, falei para você em off, o Hemocentro tem que distribuir todo o sangue SUS do estado de UES. Nesta época de final do ano, existe uma demanda maior? É, com certeza. Os doadores, eles afastam um pouco, devido às festas natalinas. E os nossos hospitais não param de pedir sangue. Então, assim, diminui a doação e aumenta a procura. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas de fazer sua doação, correto? Porque esse período fica na média de 5 a 10 dias parado o Hemocentro. Então, as pessoas têm que fazer sua doação de sangue. E para mim, particularmente, enquanto diretor, eu, para mim, todo dia é difícil aqui. Haja visto que nós precisamos ter hoje, em média, 150 doadores dia. E nós trabalhamos na média de 80, 90 dias. Se não fossem vocês da mídia, mídia escrita, falada, televisiva, acho que vocês dão uma força muito grande para que as pessoas que estão vendo vocês falando do sangue, as pessoas estimulam, saiam das suas casas e vêm aqui e façam a doação de sangue. E é necessário essa pessoa chegar aqui em jejum? Pelo contrário. Você tem que ter alimentado. É diferente do exame clínico que você vai nos laboratórios. Você vai no laboratório, você tem que estar em jejum. Aqui é o contrário. Você tem que estar alimentado. Mas se você chegar aqui em jejum, você faz um pré-lanche, faz a sua doação e depois faz outro lanche. Então, a realidade é que você tem que estar alimentado e de bem de saúde. A gente sabe que esse processo de doação de sangue é um processo bastante moderno. Mas existe a possibilidade de contaminação no ato da doação? Não, não. A minha é zero. É zero. É tudo descartável. Aqui, os nossos materiais, em toda a nossa rede, não tem nenhuma chance de você pegar doença aqui. E lembrando que você tem que vir com saúde. Tem aquelas pessoas que gostam de chegar no Hemocentro com uma certa dúvida do comportamento que ele teve lá fora e para vir no Hemocentro para saber se tem alguma doença ou não. O Hemocentro não é laboratório clínico. O Hemocentro é um hospital do sangue. Você tem que estar bem de saúde. Então, você vem e faz os seus exames. Nossas máquinas são super sensíveis. Detectam qualquer problema da saúde. Se tiver algum problema da saúde, aí você vai ser informado. Nosso estado de Goiás tem 246 municípios. Onde pode ser feita a doação? Aqui em Goiânia, no Hemocentro coordenador, no UGOL, nós temos a unidade coleta-transfusão e temos quatro hemonúcleos nos estados de Goiás. Na cidade de Jatai, Séris, Catalão e Rio Verde. Lá tem um Hemocentro igual a esse. Há diferença que não faz a sorologia, não faz a tratativa do sangue. Temos também mais seis, cinco CT no interior. Um, eu já falei que é aqui do UGOL, nós temos Iporongatú, temos Quirinópolis, Formosa e Iporá. O sangue doado hoje, o doador que doa o sangue hoje, esse sangue demora até três dias ou quatro dias para ficar pronto para ser utilizado. Se você doar na sexta-feira, ele vai ficar pronto para terça. Se você doar, por exemplo, na segunda-feira, é 48 horas, às vezes até 72 horas para ficar pronto. O que é isso? O receptor, o doente, não espera pelo sangue, ele vai esperar pela morte. Então, nós temos que ter a consciência de ser doador de sangue, nós temos que ter consciência de ter esse sangue preparado em todas as unidades nossas. Tem que ser uma coisa com antecedência. E você, eu vou explicar para vocês, está nos vendo. Médico nenhum entra no ato cirúrgico se não tiver o sangue preparado. Porque é importante ser doador de sangue. E dizer também para essas pessoas, está começando em janeiro, onde você faz uma programação da sua vida. A pessoa programa que vai trocar o carro, vai trocar o apartamento, vai para os Estados Unidos, né? Então, você coloca aí na sua programação que vai fazer duas doações de sangue durante o ano. Você vem e faz sua doação de sangue. Faça com que, estimule você mesmo e estimule outras pessoas. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no programa Você, Mais Saudável. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade que vocês deram a gente falar um pouco sobre o ação de sangue. E eu tenho a propriedade de falar que eu vivenciei isso aqui há muitos anos. A agonia da população, a agonia do doente, da família do doente que está precisando pelo sangue. Que ano que vem, essa parceria continua na Assembleia. E para aquelas pessoas que não são parceiras do Hemocentro, procure o Hemocentro. Vem fazer aqui a sua doação de sangue. Vem fazer um ato que só Deus vai pagar isso para você. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. É, compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertaião por isso. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção. Leia sempre os documentos. Não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a Delegacia de Polícia ou o Ministério Público. Nesse ambiente que essas pessoas já estão aqui fazendo a doação de sangue, quais são os procedimentos? Bom, a coleta tem um tempo de durabilidade em torno de 10 a 15 minutos. O doador permanece em repouso por mais uns 5 minutos e depois ele se dirige ao lanche. Nós coletamos em torno de 400 a 450 ml de sangue. E a gente tem alguns cuidados também que a gente, para esse doador, fazer em casa. Alimentação, um pouco mais de repouso, não movimentar muito com o braço. Ele sai daqui totalmente orientado em relação aos cuidados de pós-doação. Tem que trazer um acompanhante, Maria José, ou não? Não. Não. Somente os menores de 18 anos que nós pedimos o acompanhamento dos pais, para eles poderem assinar a autorização para a doação. Porque é menor de 18 anos, de 16 a 18 anos nós pedimos isso. Traz autorização ou pode vir com os pais? Pode vir com os pais, o pai autoriza aqui. A autorização é feita aqui no Emocê. Se ele não trouxer o pai, aí a declaração tem que ser registrada em cartório. É um pouco mais complicado. Então o ideal é que ele venha acompanhado com o pai ou a mãe. Tem que ficar de repouso em casa ou já pode voltar na ativa do trabalho? Depende do trabalho. Trabalho normal, não. Mas se for uma pessoa, por exemplo, pedreiro, servente de pedreiro que usa andanha, trabalha em altura, um trabalho que exige um pouco mais de risco, aí sim é importante ele ter um pouco mais de repouso. Mas se for um trabalho normal, administrativo, que não exige muito esforço físico, ele pode voltar. No entanto, ele tem direito a um dia de atestado. Como que está nesse período, final de ano, início de ano, a doação aqui no Hemocentro? Está reduzida. Nós temos um estoque baixo para final de ano, nós teremos feriados que virão por aí. E é muito importante que a gente aumente a quantidade de doações, a gente aumente o nosso estoque. Então para isso a gente conta com a colaboração da população para vir ao Hemocentro fazer a sua doação. Dona Maria Luíza sempre foi consciente sobre a importância da doação de sangue, mas só agora fez sua primeira doação. Eu sempre achei que fosse importante poder ajudar a salvar vidas, né? E é muito bom saber e poder principalmente ser possível fazer isso, né? É a primeira vez que você está doando, vai doar mais vezes? Sim, é a primeira vez e vou doar sempre. O Vinícius já precisou de doação de sangue e hoje ele é o doador. Vinícius, por que você decidiu doar sangue? Eu já precisei. Então eu sei que muitos vão precisar pelo fato de ser o final de ano e as festas estão chegando. Então eu acho muito importante cada um fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Eu espero que muitos estejam assistindo nesse momento e façam a parte deles também. Este foi o programa Você Mais Saudável, que falou sobre a importância da doação de sangue. Doar sangue é doar vida. Doar sangue é doar futuro. Doar sangue é doar futuro. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri